Por que se escolhe alguém pra se gostar entre tanta gente? Por que uma pessoa em especial desperta a gente? Não se sabe, não se escolhe, só se descobre que não há nada que se possa fazer Pra tentar entender melhor o que a gente sente Por que se escolhe alguém pra se gostar entre tanta gente? Por que uma pessoa em especial desperta a gente? Não se sabe, não se escolhe, só se descobre que não há nada que se possa fazer Pra tentar entender melhor o que a gente sente A estrada que leva, a história que conta, e a gente se encontra Mas se a história for outra, não importa quem conte Desde que a gente se encontre mais A estrada que leva, a história que conta, e a gente se encontra Mas se a história for outra, não importa quem conte Desde que a gente se encontre mais Lá, 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 Obrigado.